Universidade é educação. Universidade é serviço. Universidade é pesquisa. Universidade é tecnologia e inovação. Universidade é futuro. Universidade é comunidade. Água para beber e se divertir. Isso mesmo, aqui é possível brincar com água sem desperdiçar. Tamanha façanha é permitida devido ao projeto Gotas de Amor, do Instituto Irmã Juliana Gali, que fornece água potável do Poço Profundo. A água do poço é suficiente para suprir toda a demanda da instituição, seja para a limpeza do ambiente, para dar banho nas crianças e até no preparo das refeições. Com o projeto, a instituição, que conta com a creche e escola de ensino fundamental, conseguiu reduzir consideravelmente o valor da conta de água e energia. A necessidade inicial era realmente água potável para as crianças. Então, nasceu como necessidade de melhora a saúde das nossas crianças. Tanto a conta da água, quanto a conta da energia, que hoje é fotovoltaica, se reduziram. E tivemos uma economia mensal em torno de 10 mil reais, e cerca de 120 mil reais por ano. A comunidade do entorno também pode fazer análise da qualidade da água. Sabendo disso, a dona de casa, Lúcia, não hesitou em pedir uma verificação da sua. Ao tomar o café, eu percebi um gosto estranho na água, né? Aí, como já tinha esse encontro aqui da gente, né? Falando das águas, aí eu resolvi trazer a amostra, né? Mas não tinha nada de anormal. Análise que é de extrema importância quando o assunto é saúde pública. A água, ela é um antioxidante mais acessível que nós temos. Então, é muito importante essa água estar purificada, é uma água pura, né? Seja ela com cloro, para evitar micro-organismos, mas os maiores problemas são cólera, né? Hepatite, pode causar um organismo. E outros mais que são relacionados à não remoção dessas toxinas do organismo. Além do projeto Gotas de Amor, a instituição também abre as portas para a Universidade Estadual do Ceará, que realiza atividades de pesquisa como Viva a Palavra. Ele é um projeto que desenvolve atividades sociais e culturais aqui na comunidade, certo? Nós temos vários projetos já em parceria com Juliana Gale, temos contação de história para as crianças, nós temos umas oficinas para a comunidade, oficinas culturais de música, dança. Obrigada. Obrigada.